A PRF gasta 10 milhões por ano com aluguel e eu não tenho dinheiro para colocar gasolina para salvar vidas. Isso eu não concordava. Foi quando eu levantei o relatório de todas as sedes que nós pagávamos aluguel. E foi justamente estar no lugar certo, na hora certa, quando eu levei essa pauta ao doutor Sidraque. Ele disse, Renato, eu estou justamente agora negociando com o Banco do Brasil e o Banco do Brasil ainda tem um passivo para passar para mim de 100 milhões de reais. Ainda tem um prédio lá em Porto Alegre. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, esteve presente na solenidade. Ele destacou a possibilidade de se destinar uma parcela maior dos recursos arrecadados com as loterias para a segurança pública. A medida provisória que pode aprovar essa redistribuição está em discussão essa semana na Câmara dos Deputados. Eu estou aqui, mas minha cabeça está em Brasília. Porque nós estamos justamente nesse momento levando a votação na Câmara Federal, a medida provisória 846, que destina recursos permanentemente, que são geridos pela Caixa Econômica das Loterias, para a segurança pública. Para o ano, 2 bilhões de reais para investimentos e para, exatamente, custeio. E isso será destinado 50% para os estados, diretamente, fundo a fundo. O ministro também avaliou a indicação do atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeiro, para assumir o cargo de diretor-geral da corporação. É um homem experiente, já ocupou duas diretorias estratégicas na Polícia Federal. E eu tenho certeza que ele, na sequência do Galoro, que também foi um excelente, ou está sendo ainda um excelente diretor-geral, ele fará muito bem a equipe que está sendo montada pelo meu sucessor, o juiz Sérgio Moro. Obrigado. 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 Obrigado.